Com tanto calor, o ar-condicionado no carro se tornou necessidade para o condutor. Em casa, no carro, no local de trabalho é essencial. Ele dá mais melhores condições para a gente andar no trânsito. O calor é muito intenso e sem o ar-condicionado fica difícil. O encarregado da oficina desta concessionária nos conta que vem recebendo muitos clientes reclamando de problemas no carro. Ocasionados pelas altas temperaturas registradas em Caxias, como o ar-condicionado parar ou até mesmo superaquecimento do radiador. Qualquer alteração no sistema, uma baixa do gás do sistema, acaba diminuindo a eficiência desse sistema lá dentro do carro. Então as pessoas procuram muito reparar o sistema de ar-condicionado. Mas a gente sempre aconselha também a estar verificando o sistema de arrefecimento do motor, que é o sistema que é responsável pelo resfriamento do motor. São detalhes que acabam sendo despercebidos, mas que podem gerar um prejuízo muito grande lá na frente. O calor não é o único culpado. É sempre bom verificar o nível da água no reservatório, observar se a tampa do reservatório não está vencida. As mangueiras do radiador podem estar com vazamento. Até mesmo a qualidade do óleo influi na temperatura do motor do carro. Se o carro der sinal de superaquecimento, a primeira coisa que você deve fazer é desligar o veículo. Logo após, você pode até sair, abrir o capô. Mas nunca, nunca mesmo, deve abrir o radiador, porque é perigoso. O correto é esperar o carro esfriar. Se tiver condições de chegar na oficina ainda com o veículo funcionando, tudo bem. Se ele não voltar a superaquecer, se não, chamar um reboque e levar até a oficina. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho